Chora, paixão! Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do seu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me reconstruir Neste seu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedidas não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando te encontrar Deixa essa vontade Quero estar na sua vida Pra caminhar os teus caminhos Traga essa verdade Quase louca Libertar, liberta-lo, deixa a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar de um sonho E falar de um sonho lindo que ficou depois E falar de um sonho lindo que ficou depois E falar de um sonho lindo que ficou depois E falar de um sonho lindo que ficou depois Trato essa vontade quase louca Libertado, beijo a boca Quando o sol amanhecer Quando o sol amanhecer Alô! Vai esquentar um pouquinho o frio